Os segurados do INSS ganharam o direito de recalcular os benefícios com base nas contribuições de toda a vida. No entanto, nem todos serão beneficiados. A revisão da vida toda vem a partir de uma lei de 1999. Até essa data, o benefício era calculado com base nas últimas 36 contribuições, após isso a vida toda. Para quem já estava afiliado e ia se aposentar, essa lei limitou em julho de 1994. Mas para algumas pessoas, se utilizassem os salários anteriores a 1994, seria mais vantajoso. Então a revisão da vida toda vem procurar para que esses segurados possam utilizar o salário de contribuição anterior a 1994. Após uma série de confusões com a lei de 1999, o STF então reconheceu a revisão da vida toda. Hoje é possível revisar aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, especiais, por deficiência e por invalidez e também pensões por mortes. No entanto, é indispensável que estes benefícios tenham sido requeridos de 1999 até novembro de 2019 e que o primeiro pagamento tenha ocorrido nos últimos 10 anos. Mas atenção, em todos estes casos é sempre preciso requerer a revisão. O INSS alertou para o risco de golpes e esclareceu que o órgão não entra em contato com seus segurados. O advogado, coordenador do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, esclarece que nem sempre a revisão da vida toda vai ser mais benéfica. Por isso, além de se enquadrar nos requisitos, é importante procurar a ajuda de um especialista antes para fazer os cálculos e conduzir a situação da forma mais vantajosa possível. Para saber se vale a pena fazer a revisão do benefício, é necessário fazer o cálculo, corrigir o valor da moeda, trazer para o valor atual e verificar se a inclusão desses salários de contribuição vai alterar ou não o valor do benefício. E só tem direito se houver a vantagem. Então não tem como ingressar com uma ação judicial sem fazer o cálculo, porque você tem que demonstrar a vantagem financeira para o juiz. Hoje o INSS já disponibiliza para você fazer o requerimento na via administrativa, mas a gente não aconselha que faça isso. É necessário procurar a via judicial, por quê? No ambiente administrativo pode haver outras revisões e o INSS acabar reduzindo o valor do seu benefício. Fabiana Mingoni, para a Rede Vida. Legenda por Sônia Ruberti